Olá, seja muito bem-vinda ao canal da Rá. A Rá por um acaso sou eu e o vídeo de hoje é um vídeo extremamente necessário, é um vídeo que vai mudar a sua vida. Então já vem comigo e vamos aprender aqui a como montar um guarda-roupa cara de rica, mas gastando bem pouquinho. Bora? Antes de começar de fato o nosso assunto aqui, eu quero pedir para você se inscrever neste canal, se você ainda não é inscrita, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque aqui a gente tem muito conteúdo, além de dicas de moda, a gente também tem comprinhas, te mostra as melhores opções de roupa. Então já se inscreve aqui, ativa as notificações, deixa seu like e vamos começar o vídeo. Eu achei muito importante trazer esse tema aqui, afinal eu sempre trago ali comprinhas da Shein com cara de rica, mas existe uma base de coisas que nós precisamos ter no nosso guarda-roupa para construir um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa cápsula. Cada um aí chama de um jeito, mas a verdade é que a gente precisa de uma base para que esse guarda-roupa seja funcional, para que a gente consiga usar várias vezes as peças sem parecer que elas são repetidas, sem parecer que a gente já torrou demais aquela peça ali. Então hoje é sobre isso que a gente vai falar, como ter um guarda-roupa cara de rica, quais são as peças essenciais e o melhor de tudo, gastando pouco. Eu queria trazer para vocês aqui as referências de várias peças diferentes, porém algumas peças que eu pedi para fazer esse vídeo ainda não chegaram e eu não podia mais enrolar para postar esse vídeo aqui. Então eu vou deixar para vocês referências de peças da Shein. Só que assim, se você não gosta de comprar da Shein, não tem problema, não se apega, tá? Pega a informação sobre a peça e compra na loja que você preferir. Agora se você gosta da Shein e ama assim como eu, você pode pegar os links que eu vou deixar aqui embaixo ou até mesmo a identificação das peças e construir aí o seu guarda-roupa funcional, o seu guarda-roupa cápsula cara de rica. Bora para o nosso vídeo então? Quando a gente fala de cara de rica, a gente está falando de sofisticação, de elegância, não que necessariamente você vai ter que se encaixar num estilo clássico. Se você não sabe ainda quais são os sete estilos universais, já assiste o vídeo que eu vou deixar anexado aqui, onde eu expliquei cada um deles. Mas assim, a gente associa o cara de rica muito a isso. E não é só isso. Ter uma cara de rica é passar um refinamento no seu look. É a pessoa olhar para você e mesmo que você esteja casual, ela fala, nossa, que mulher bem vestida, que mulher elegante, que mulher com informação de moda. Isso é o nosso cara de rica. E não necessariamente ter um estilo ali clássico ou então levar para algo elitista, tá? Aqui a gente não está falando de dinheiro. Primeira coisa que a galera associa, né? Um guarda-roupa cara de rica são peças muito caras. Mas não é também a peça cara que vai fazer o seu guarda-roupa ter uma cara de rica. Eu vou listar aqui essas essenciais para esse guarda-roupa e vou te explicando como você pode encaixar isso na sua realidade. Quando a gente fala de cara de rica, logo a gente pensa em coisas muito caras ou então em coisas cheias de logos, cheias de monogramas ou então cheias de pedra, cheias de brilho. E não tem nada a ver, tá? As pessoas mais cara de ricos, mais old money, eles usam as coisas muito diferente disso. Eles usam sempre muito mais neutro. E a nossa primeira peça que temos que ter no nosso guarda-roupa aqui são, prova disso, tá? Que são essas primeiras peças. São as blusinhas neutras. Se você está começando a construir um guarda-roupa cara de rica agora, eu recomendo que você compre blusinhas neutras para você ter, para usar como base de look. Primeiro eu vou falar das cores e depois eu vou falar da modelagem para ficar bem claro aqui para vocês. Quando eu falo neutra, eu estou falando de cores que parecem mais com o tom da pele. Então o beige, o areia, o camel, o marrom ou então até mesmo cinza, branco, são peças que vão ser muito usáveis. Se você compra uma blusinha de qualidade numa cor neutra, numa cor beige, numa cor off-white, você consegue compor diversos looks com ela sem parecer repetitivo. Então para você que está começando a montar um guarda-roupa agora, o primeiro passo é tenha boas blusinhas de cor neutra. Quando eu falo boas blusinhas, eu não estou dizendo para você comprar as blusinhas mais caras do mundo. Mas eu estou dizendo para você prestar atenção no material, no toque dela e também na modelagem. O material, ele não precisa ser 100% algodão, ser um material super caro, uma seda, nada disso. Mas esse material, ele tem que ter uma resistência. Ele não pode ser um material que você vai lavar e vai pegar bolinha ou então o material que você vai lavar e vai se esgarçar. Para ter um visual cara de rica, é necessário que os tecidos sejam um pouquinho melhores. Então presta atenção aí no tecido da sua roupa. Ainda aqui dentro das blusinhas, é necessário prestar atenção na modelagem da blusinha. Você vai escolher lá uma modelagem que se adeque ao seu corpo, que fique bonita em você, que mostre o que você quer mostrar, esconde o que você quer esconder, né? Sempre respeitando aí os seus gostos e que fique certinha no seu corpo. Então você pode escolher tanto os crópedes mais soltinhos, os crópedezinhos com golinha rolê, eu sou apaixonada por eles, as regatas, as baby looks ou então essas blusinhas que tem mais volume aqui na área do ombro. Porém, você vai escolher sempre um tamanho certinho para você e com um tecido bom. Fechado? Vou deixar alguns exemplos passando aqui e eu deixo a referência dessas peças aqui abaixo também, para caso você queira aí já investir nela. E você não precisa de milhões de blusinhas. Se você tiver umas três blusinhas que atendam todos esses requisitos que eu falei aqui, você já tem o começo aí, a base para o seu guarda-roupa cara de rica. Porque essa blusinha você vai conseguir usar com diversas coisas, com calça, com saia, enfim, no inverno, no verão, por baixo de alguma coisa, vai conseguir usar de várias maneiras possíveis. Então a nossa primeira peça aí são blusinhas básicas de qualidade. Vamos para a nossa segunda peça aqui? Segunda peça aqui para você construir o seu guarda-roupa cápsula, cara de rica, o seu guarda-roupa inteligente, cara de rica e que você vai usar muito é uma calça pantalona. Não interessa se você mora no sul, se você mora no nordeste, a calça pantalona ela vai caber na sua vida de um jeito ou de outro. Se você mora no sul, você vai comprar uma calça mais encorpada, que você vai conseguir usar no frio. Se você mora no nordeste, você vai comprar uma calça com tecido mais fluido. Porém, a modelagem da calça pantalona deixa o corpo muito bonito, deixa uma silhueta muito elegante. Ele alonga a mulher, traz uma postura, mesmo que você esteja com uma blusinha básica, que foi a primeira peça que eu recomendei, se você coloca uma pantalona, você fica extremamente elegante. E você consegue construir tanto um look para você andar num ambiente mais descolado, quanto um look para você andar num ambiente mais corporativo. Então, essa calça, se você acertar nela, você consegue fazer vários looks incríveis. A minha recomendação para calça pantalona é que você tenha aí uma calça pantalona também numa tonalidade neutra. Eu gosto muito das cores camel, khaki ou então até mesmo off-white, porque você vai conseguir usar com muita coisa. A recomendação é que essa calça tenha alguma dessas cores e que o tecido dessa calça seja bom. Não precisa, né, como eu falei ali, ser um tecido super caro, um tecido super nobre, mas ele precisa sim ter um caimento bonito no seu corpo. Não ser aquele tecido que fica todo amassado ou aquele tecido que parece muito frágil, que parece que vai rasgar. Existem vários modelos aqui na Shein que tem uma qualidade muito boa. Eu mesmo tenho várias pantalonas que são da Shein e tem uma qualidade incrível. As pessoas olham assim e ficam perguntando de onde é, de tão incríveis que elas são. Então, não precisa ser um algodão puro, nada disso, mas que tenha uma aparência bonita e um caimento legal no seu corpo. E mais uma dica aqui para você conseguir ter uma pantalona com cara de rica é, ela precisa estar no comprimento certo, tá? A pantalona, ela tem que mostrar somente um filetinho do seu calçado. Então, se ela estiver muito para cima, tá errado e se ela estiver arrastando no chão, também tá errado. Então, a dica para você comprar a sua calça pantalona que é, compre uma calça que fique certinha na sua cintura, não aperte seu bumbum, tenha um caimento bonito, seja numa cor neutra, pode ser o beige, o off-white, o camel. Se você não gosta dessas cores, pode ser o cinza, o verde escuro, o azul marinho ou então até mesmo preto ou até mesmo tonalidades aí de azul, claro, também podem dar certo aí, tá? Nessa questão de neutros para combinar com bastante coisa. E com a barra certinha. Ai, Raquel, mas a barra não veio certinha. O que eu faço? Manda na costureira. Você tem que sempre olhar ali na Shein o comprimento dessa barra. Se você tem a perna muito longa, compra na linha tal para que não fique curta. A pantalona curta, ela é deselegante. Então, a pantalona mostra um filetinho ali do seu calçado. Anota aí o passo a passo e já decide qual que vai ser a pantalona que você vai chamar de sua. E bora para a nossa terceira peça aqui do nosso guarda-roupa cara de rica. A nossa terceira peça aqui do guarda-roupa cara de rica é uma camisa. Geralmente nos vídeos que a gente vê por aí, as pessoas falam muito da camisa branca. Eu até hoje não achei uma camisa branca para chamar de minha. Porém, eu tenho uma camisa que me atende muito bem para tudo que eu vou falar aqui para vocês, que é uma camisa risca de giz. Então, tenha sim uma camisa, mas que aí uma cor ou padronagem que você goste e que se encaixe bem com você, tá? Não precisa ser necessariamente o branco. Leve em consideração o que eu falei dos neutros, né? O beige, o off-white, o camel, podem ser cores que vão te agregar muito. Ou até mesmo o preto, o cinza, o verdinho. Você pode escolher nesses tons mais neutros que vão ser fáceis de você combinar. Porém, essa camisa tem que ter algumas características, tá? A modelagem hoje, em 2023, ela não é uma modelagem agarrada ao corpo. A modelagem da camisa, cara de rica hoje, em 2023, ela é mais oversized. Então, na hora de escolher, escolha uma camisa que fique um pouquinho maior em você. Não precisa necessariamente você comprar de um tamanho maior ou comprar masculino. Eu vejo muita gente indicando isso, mas não precisa ser necessariamente isso. Você pode escolher mesmo camisas que tenham essa modelagem oversized e comprar certinho para o tamanho. Ah, Raquel, aqui eu não acho, não consegui comprar na Shein. Tudo bem, então compra masculino, compra um tamanho maior. Porém, existe sim a possibilidade de você comprar camisas já na modelagem oversized e aí não ficar passando a manga, né? Não ficar sobrando tecido ali. O que essa camisa tem que ter, além de ser oversized? Tem que ser uma camisa que tenha um volume legal. Então, não é aquela camisa mirradinha que vai ficar ali muito frágilzinha no seu corpo. Não, é uma camisa que vai trazer uma imponência. Por quê? Porque essa camisa, dentro deste guarda-roupa cara de rica, dentro deste guarda-roupa cápsula, ela não vai servir só para você vestir com uma calça. Essa camisa aqui, ela vai servir sim para você vestir com uma calça, mas ela vai servir também para você usar como terceira peça, para você usar com shortinho e parecer um vestido. Ela vai servir para você sair da praia e colocar ela. Ela vai servir para várias coisas. Então, ela vai fazer um papel muito importante dentro do seu guarda-roupa. Ela vai sobrepor vestido, ela vai sobrepor as blusinhas lá do começo, ela vai sobrepor muita coisa. Então, ela vai sempre estar trazendo uma sofisticação para o teu look. Por isso, é ideal que ela tenha um tecido bom e seja de uma cor ou uma padronagem que você goste, tá? Então, escolha isso com bastante carinho. Não tenha dó na hora de investir nessa camisa. A camisa, mesmo na cheia, ela é um pouquinho mais caro, né? Ela passa ali dos 80 reais, mas vale a pena investir sim qualidade melhor nessa peça aí. Até porque, se você seguir essas informações aqui, comprar uma camisa com um tecido legal, uma cor legal, é uma peça que você vai usar por muito tempo. Então, é uma peça que vai agregar no seu guarda-roupa por muito tempo, tá? Mesmo que passe a moda do oversized, a camisa não vai sair de moda. Se você compra uma camisa lisa com um bolso só, é pra sempre aí. É uma coisa que vai agregar muito no seu guarda-roupa e vai sempre trazer esse aspecto cara de rica para os seus looks, para as suas composições. Me conta aqui, você já tem uma camisa para chamar de sua? Eu estou procurando uma camisa branca para chamar de minha. Se você tiver uma indicação de uma camisa branca que você acha a minha cara, deixa aqui nos comentários que eu compro e trago para vocês. E bora para a nossa quarta peça do nosso guarda-roupa cara de rica. Essa próxima peça que eu vou falar, eu sei que é algo que não se enquadra na realidade de todo mundo, até porque algumas pessoas moram em lugares muito quentes e algumas pessoas, por exemplo, têm uma vida muito descolada para isso. Mas eu não poderia deixar de citar isso aqui neste primeiro vídeo do guarda-roupa cara de rica, que é o blazer. Se você mora numa praia, se você tem um negócio super descolado e o blazer não combina com você, eu já vou te dar algumas opções. Mas vamos nos atentar primeiro aqui ao blazer. E é algo inspirado no guarda-roupa masculino, né? Que veio aqui para o nosso guarda-roupa no formato do terninho, ali em 70, mais ou menos, quando a Coco Chanel fez essa revolução na moda. E esse item, ele traz muito poder. Então, o blazer, ele traz uma sofisticação para qualquer look. Se você botar uma calça jeans, uma regata, um tênis e jogar um blazer, você tem um look totalmente sofisticado. Se você coloca um tênis branco, um vestido e joga um blazer, você também tem um look sofisticado. O primeiro look que eu falei para você é um look casual sofisticado, o segundo look romântico sofisticado ou até mesmo sensual sofisticado. Se você pegar um vestido bem coladinho, colocar um blazer em cima, você tem um look sensual e sofisticado. Então, essa peça é extremamente importante para o nosso guarda-roupa cara de rica. Porém, essa peça, ela tem que estar adequada a sua realidade. Se você mora num lugar frio, se você tem uma vida na qual você vai frequentar ambientes sofisticados, vai frequentar o meio corporativo, você pode apostar nas modelagens padrões mesmo, tá? Com ombreira, o blazer estruturadão, o blazer pesado. Agora, se você não tem essa vida, você pode adaptar. Existem blazers, até na Shein tem, que eles são mais três, cara de verão. Um blazer de linho, um blazer mais fresquinho. Às vezes, ele é uma camisa com cara de blazer. Isso já pode trazer essa sofisticação que você quer para a sua peça. Aí, você pode falar assim para mim, ai Raquel, eu não gosto de blazer de jeito nenhum. O que eu posso fazer? Usar terceiras peças. Se você mora no verão, não gosta de blazer, mora no calorzão, não gosta de blazer, você pode pegar a dica anterior da camisa oversize e trazer para essa quarta peça aqui, que é a nossa terceira peça, usar a sua camisa no lugar do blazer. Então, adapta aí para a tua realidade, pensa em como é a sua vida, pensa em como é o lugar que você mora e aí sim você pensa se você vai ter um blazer para chamar de seu. Só tenha em mente que o tecido dessa terceira peça tem que ser um tecido bom, um tecido legal. Se você pode, um tecido mais estruturado. Se você não consegue um tecido muito estruturado, né, por conta do calor, pode ser um tecido mais fino, porém com uma aparência nobre. Lembrando que aparência nobre é a aparência e não o preço, tá? E bora para a próxima peça aqui do nosso guarda-roupa cara de rir. E bora para a próxima peça aqui, que é um clássico que toda mulher deveria ter no guarda-roupa, que é o que? Um vestido preto. O vestido preto, ele não é neutro, né, o preto ele dá uma esquentada ali no look muitas vezes, ele dá uma pesada muitas vezes no look, porém é um vestido que dá para fazer diversas composições. Se você tem um vestido preto tubinho, se você tem um vestido preto mais soltinho, se você tem um vestido preto tipo um chamisê, enfim, você consegue fazer diversas composições. Então o vestido preto, ele tá muito atrelado ao guarda-roupa cara de rica. Por quê? Você consegue usar ele para sair à noite num dia quente com uma rasteirinha, você consegue sair com ele com um tênis, você consegue sair com ele com um salto alto, trazendo um look mais sensual, você consegue fazer sobreposição, colocar uma lã em cima do seu vestido preto, parecer que tá com uma saia preta. É um vestido que é totalmente coringa e pode compor muito bem no seu guarda-roupa cara de rica. As minhas dicas para comprar esse vestido são, compre no seu tamanho certo, porque muitas vezes a gente quer o vestido tubinho, né, e acaba comprando um tamanho super enxugado e aí na hora que a gente coloca marca tudo e quando marca tudo a gente perde esse aspecto do cara de rica. As peças no guarda-roupa da mulher cara de rica, elas são um pouquinho mais afastadas do corpo. A gente tem sim peças mais coladinhas, mas são peças específicas. Em outro vídeo a gente fala um pouco sobre isso, tá? Pensando no seu formato de corpo também, para não marcar nada que você não goste, para não ficar nada pulando para fora. Num comprimento mini ou midi, você consegue sim essa sensação do cara de rica. A gente só não consegue muito esse aspecto cara de rica se o vestido for muito micro. Se ele for micro, ele vai tirar muito a sofisticação do look, né, vai levar no nível extremo de sensualidade. Então a minha indicação é, compra do teu tamanho certinho, compra de mini para midi, o maxi, né, o tamanho até o pé pode ser também, mas ele vai ser mais difícil de usar. Você vai conseguir fazer menos composições com ele, mas pode também. E escolha um tecido bom. Um tecido que não vai juntar bolinha, um tecido que não vai ficar grudando muito pelo, um tecido que não vai descascar, que não vai sair lantejola, enfim. A minha indicação é que esse vestido preto cara de rica não tenha detalhes. Não tenha lantejolas, como eu falei, não tenha muita aplicação, não tenha bordado. Por quê? Se essa roupa tiver, for toda preta, mas tiver muito bordado, muita aplicação, muita lantejola, ela é uma roupa que vai ficar muito marcante também. Vai diminuir as possibilidades de combinações, porque fica muito marcante. Diferente de um vestido totalmente preto, liso, que você pode fazer diversas combinações e as pessoas jamais aí, raramente, né, jamais é muito forte, mas raramente vão se lembrar que você estava usando há pouco tempo atrás. Essa próxima peça aqui é uma polêmica. Eu já vi várias pessoas que falam desse assunto cara de rica aqui no YouTube abominando essa peça, porém é uma peça que eu tenho, eu uso e eu gosto. principalmente porque muitas vezes, né, eu não trabalho só com o YouTube ainda, espero um dia chegar lá, inclusive já deixa seu like aqui, deixa um coraçãozinho nos comentários pra me ajudar pra esse canal monetizar muito e um dia eu conseguir viver só disso aqui. Porém, eu não vivo só disso aqui ainda, né, eu trabalho com marketing e o meu ambiente é muito masculino. Então eu uso essa peça muitas vezes pra impor poder, tá? Que são as calças jeans. Sim, as calças jeans, elas são uma grande aliada aí na hora de trazer poder, tá? Porém, eu não indico qualquer tipo de calça jeans aqui pra esse guarda-roupa cara de rica. Lembra que eu falei na hora do vestido? As peças cara de rica, geralmente, elas são mais afastadinhas do corpo. Então, eu abomino a calça jeans skinny, tá? Ai, abomina porque é horrível? Não. Tipo, no look mais tranquilo, mais casual, mais sensual, ok. Mas no look mais sofisticado, ela não traz o visual cara de rica. As peças, as calças, as modelagens que eu indico de calça jeans pra você ter um visual cara de rica são mom jeans nas calças wide leg e também nas calças retas. A calça wide leg, ela tá perdendo um pouquinho de força agora em 2023, mas se você, assim como eu, trabalha num ambiente masculino e às vezes tem que levar um pouco de força a mais, eu ainda investiria forte nelas, tá? Eu ainda invisto nelas e eu gosto muito. Lembrando que dentro dessas calças aí, dessas modelagens, também existem algumas regrinhas pra essas calças parecerem mais cara de rica, que são os jeans com menos elastano. Quanto mais elastano o jeans tem, menos ele tem aquela cara de jeans. Então, mais ele perde a sofisticação, mais ele perde ali a essência dele. Então, seguindo aí nesse visual cara de rica, opte pelas calças jeans nessas modelagens que eu te trouxe com menos elastano e também em cores mais lisas, tá? Eu prefiro, eu acho mais sofisticado as calças jeans mais escuras. Porém, eu sei que algumas meninas não gostam, né? Elas não preferem um jeans mais claro e tá tudo bem. Porém, evite lavagem no seu jeans. Que ele seja de um tom só. Que ele não seja aquele jeans que marca a coxa, marca a bunda, porque ele vai tirar totalmente a sofisticação. Outra coisa que eu evitaria também nessas calças aí pra comprar o look cara de rica são os rasgados, né? Os destroyed. Também tiram essa sensação do look cara de rica. Tiram a sofisticação. Levam lá pro urbano, levam lá pro dramático, leva pro sensual. Só não traz aqui pro sofisticado. Então, siga as regrinhas. Modelagem mais soltinha, mais afastada do corpo, menos elastano e uma cor lisa. Tendo isso em mente, você vai ter aí a sua calça jeans cara de rica perfeita. Fechado? Bora pra próxima peça. Antes de eu falar qual que é essa peça que deixa qualquer mulher com cara de rica, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Aqui a gente vai ter muita informação de moda. Lembrando que esse aqui é o guarda-roupa cápsula. A gente vai trazer muito mais informações de como transformar o seu look no look cara de rica, um look básico em cara de rica, um look sensual em cara de rica, como ser sensual sem ser vulgar. A gente vai trazer muita informação pra cá, além de tendências, comprinhas da Shein, comprinhas de coisa pra casa. Tem muita coisa chegando aí pra 2023, tá? Então já se inscreve aqui, ativa as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos. Mulher pra você não se arrepender. E, claro, me conta aqui nos comentários o que você achou, quais são as peças que você tem, quais você vai investir ou se não vai investir em nenhuma. Conta aqui pra mim. Se não quiser me contar quais peças você vai investir, também não tem problema. Deixa um coraçãozinho aqui, um beijinho, qualquer coisa nos comentários que você já vai estar me ajudando demais. Fechado? E vamos pra peça aí que eu amo e que deixa qualquer mulher com cara de rica. Que é o quê? Os óculos de sol. Os óculos de sol, eles têm esse poder de deixar a mulher com cara de rica. Porém, não é qualquer óculos de sol, tá? Se você para pra ver as fotos de celebridade, as fotos aí dessas mulheres ricaças, né? Elas estão sempre com esses óculos de acetato, esses óculos mais grandões, esses óculos que tem esse plástico, né? O plástico em volta da armação. Esse tipo de óculos, ele traz muito essa aparência cara de rica, porque ele lembra a celebridade que tá saindo, se escondendo nos paparazzi. Porém, não é só eles que vão te deixar com visual cara de rica, tá? O legal do óculos é que ele não seja um óculos com aparência fajitinha. Não seja aquela aparência que parece que vai quebrar, sabe? Ou então que parece que é de criança. Evita esses óculos assim e aposta nos que são mais reforçados, nos que são mais detalhados. Pode ser esses de acetato, eu gosto muito do óculos de acetato, mas também pode ser um aviador. Também pode ser esses óculos diferentes, hexagonal. Eles vão sim te deixar com um look muito bacana e vão sim cumprir esse papel, tá? Agora, se você quer o visual das celebridades, é o óculos de acetato mesmo. Se você não combina com o óculos de acetato, né? Que às vezes teu rosto é miudinho, pequenininho, não combina com aquele óculos de acetato. Tem formatinhos menores de acetato, né? Aqueles gatinhos mais fininhos. E tem também esses aqui, ó, que eu tenho um e eu amo. Que ele também traz essa sensação ali da sofisticação. Ele traz essas informações de moda. E ele tem essa armaçãozinha dourada. Tem essa coisinha mais delicada. Então, os óculos de sol com aparência de qualidade também vão trazer muito a aparência de cara de rica pro seu look. A mulher cara de rica, ela tá sempre se preocupando com os detalhes do look. Então, muitas vezes ela não tem tempo de se maquiar. Ela não teve tempo ali de fazer uma superprodução. Ela mete o óculos na cara, arruma o cabelinho de algum jeitinho, ele dá uma puxadinha pra trás, dá uma arrumadinha e tá pronta, tá? Então, os óculos, eles têm esse poder de transformar o nosso visual comum num visual cara de rica. Eu quero que você use essas dicas que eu te dei aqui, monte o seu look cara de rica e me marque lá no Instagram pra eu ver você, mulher, usando seus looks cara de rica. Lembrando que o cara de rica é a gente mostrar que a gente tem informação de moda, que a gente se cuida e não a gente pregar o eletismo por aí, né? Não tem nada de ruim em ser rico, mas não é sobre isso o estilo cara de rica. É sobre se sentir sofisticada, sobre se sentir bonita. Então, monta o seu lookinho cara de rica e me marca no Instagram lá, arroba rarramos, vou deixar aqui pra você, pra eu ver o seu look e compartilhar, mulher. E aí, me conta o que você achou do vídeo, qual que é o próximo tema que você quer ver por aqui, quer que eu te conte como usa cores no cara de rica, quer que eu te conte como usa estampas no cara de rica. Me conta aqui, me fala a sua opinião, me fala o que você achou, que eu respondo todos os comentários, fechado? Muito obrigada por me assistir até aqui, um beijão e até o nosso próximo vídeo, que vai ser um vídeo de comprinhas de uma loja diferente aí que vocês me pediram. Vou deixar vocês na curiosidade, um beijão e tchau, tchau!